Quais são as 8 atitudes que geralmente narcisistas tem quando eles são confrontados por uma vítima? Quando a vítima descobre quem eles são ou então quando a vítima descobre alguma coisa errada que eles cometeram pelas costas dela? Não perca o vídeo de hoje. Olá pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 atitudes que narcisistas tem quando eles são confrontados por suas vítimas. Portanto se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E bora para o vídeo. Narcisistas não assumem as responsabilidades quando eles cometem algo de errado. Narcisistas também não enxergam seus próprios erros e fazem de tudo para fugirem pela tangente. Narcisistas também negam as coisas erradas que fazem. Mas algumas das vezes as vítimas elas tem provas concretas das coisas que eles fizeram. E isso leva a um confronto com o ser das trevas. E quais são as atitudes que o narcisista ou a narcisista podem ter perante um confronto? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. A primeira atitude que narcisistas podem ter quando eles são confrontados por uma vítima é fazerem um gaslighting. Então o que é o gaslighting? Eles vão mexer com a memória da vítima. Eles vão negar que fizeram aquilo. Por mais que a vítima tenha provas concretas em mãos. Vão dizer que a vítima é louca. Que a vítima está exagerando. Que a vítima está vendo coisas aonde não existe. Que aquilo armaram para cima dele para destruírem o relacionamento. Vão culpar outras pessoas. Enfim, eles vão mexer completamente com a memória de curto prazo da vítima. E a vítima vai começar com o tempo a duvidar daquilo que ela sabe ou daquilo que ela viu. Ou até mesmo de provas concretas que ela tem nas mãos. Então vamos supor que a vítima foi abordada por uma outra vítima que diz ter um caso com o narcisista. E entrega para a vítima até mesmo prints dessa conversa. O narcisista ele vai negar. Ele vai dizer que essa vítima que veio atrás da vítima atual é uma louca e que quer destruir o relacionamento deles. Ou então que a vítima atual é louca e está caçando pelo em ovo. Ou então que a vítima atual é louca e quer deixá-lo desesperado. Inventando mentiras e inventando histórias. Enfim, eles vão conseguir dar uma volta usando gaslighting que é um tipo de violência psicológica. E a vítima vai acabar caindo nesse jogo macabro que narcisistas sabem jogar muito bem. A segunda atitude que narcisistas podem ter quando eles são confrontados é o tratamento de silêncio. Então a vítima vai começar a expor os podres do narcisista para ele ou para ela. E eles vão dar de costas. Eles vão simplesmente ou parar de falar com a vítima ou então vão desaparecer. Porque narcisistas eles fazem isso também. A gente chama de tratamento de silêncio ou à distância ou presencial. Como se a vítima tivesse feito algo muito grave e ela merece ser castigada por isso. Onde já se viu confrontá-los, não é mesmo? Onde já se viu mostrar para eles que ela, a vítima, não é trouxa, não é burra e que ela já descobriu o que eles aprontaram ali pelas costas. Imagina, eles vão parar de falar com a vítima, vão castigá-las. E o pior, muitas vítimas têm tanto trauma do tratamento de silêncio, que é uma das maiores violências psicológicas causadas por narcisistas, que muitas das vezes, além de elas deixarem para lá aquilo que elas descobriram, elas ainda vêm atrás do narcisista pedir desculpa. Olha, me desculpa, eu não devia ter mexido no seu celular, eu não devia ter mexido nas suas coisas, me perdoa, eu fiz coisa errada, não vou mais fazer isso. Mesmo quando elas pegam uma traição. Mesmo quando elas pegam algo de muito grave, que nem se compara a algo que supostamente a vítima tenha feito. Então, narcisistas, eles vão usar do tratamento de silêncio para punirem as vítimas e para manipularem as vítimas também. Para que elas se sintam mal, porque eles já sabem da dependência que aquela vítima tem por eles. E para que aquela vítima mesmo venha pedir desculpas para eles e para que aquela vítima se submeta a tudo o que eles querem. É algo muito triste, mas que narcisistas, eles costumam utilizar bastante o tratamento de silêncio para saírem pela tangente. Então, eles desaparecem, bloqueiam a vítima de tudo e depois voltam como se nada tivesse acontecido. Ou esperam a vítima ir atrás deles. Ou então, eles quando moram com a vítima na mesma casa, eles se calam e é como se a vítima não estivesse ali. A terceira atitude que narcisistas podem ter quando são confrontados é a inversão de culpa. Então, quando a vítima chega ali com um dossiê venenoso, mostrando para o ser das trevas o que ele ou ela aprontaram, eles vão inverter a culpa. Ah, eu fiz isso, mas foi porque você fez isso. Eu fiz isso, mas a culpa é sua. Eu posso até ter feito isso, mas foi você que provocou. Você que não liga para mim. Ah, eu fiz isso, mas no passado você também fez aquilo. Algo insignificante comparado com o que o narcisista tenha feito. Então, eles vão inverter a culpa para cima da vítima. E a vítima vai acabar engolindo isso, que é uma arma de manipulação poderosa também que narcisistas utilizam quando são confrontados. E vai acabar aceitando aquilo que o ser das trevas fez contra ela como algo justificável. Ah, essa pessoa me humilhou, mas foi porque tal dia eu passei por ela e não disse oi, né? Eu não a vi, mas eu entendo, ele me humilhou por causa disso. Então, a vítima vai começar a justificar também o que o ser das trevas aprontou contra ela. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando a vítima vier tirar satisfações é o narcisista inverter a culpa. Falar, olha, eu até fiz isso, mas foi você quem causou, foi você quem começou. E agora você se prepara porque agora eu vou zoar com você, porque você tem que aprender a não fazer mais isso comigo e tal. E a vítima vai acabar aceitando essa manipulação. E o pior, ela vai ainda se sentir culpada, de repente, por coisas que ela nem fez. Isso que é o mais triste. E nisso, o narcisista, ele consegue fugir pela tangente e continua aprontando tudo aquilo que a vítima descobriu. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E o pior, justificando que a vítima merece exatamente aquilo. A quarta atitude que narcisistas têm quando são confrontados por uma vítima é a agressividade. E a agressividade pode vir desde a agressão física, até mesmo a agressão psicológica, tá? Então, o narcisista pode vir desde humilhações, tapas, socos, chutes. O que vocês quiserem colocar aí, como também xingamentos, escândalos, verdadeiros barracos. Como se a vítima tivesse cometido um crime ao descobrir algum podre a respeito dele ou dela. E isso é muito perigoso, porque tem narcisistas, principalmente aqueles de grau maligno, que eles partem mesmo pra agressão física quando eles são desmascarados. Quando eles são confrontados. Eles vão pra cima. Então, às vezes, aquela pessoa que nunca deu qualquer sinal de desequilíbrio, sempre foi aquela pessoa muito racional, entre aspas, né? O narcisista, quando ele é confrontado, quando ele descobre que a máscara dele tá caindo pra vítima, ele também pode vir com agressividade física. Com agressões. Como eu falei aqui, com escândalos, com barracos. Olha, com coisas horríveis, que a vítima, ela vai ficar completamente chocada. Narcisistas, quando eles entram em fúria narcísica, é algo muito perigoso. Porque eles podem sair de controle. Dependendo da situação, eles podem fazer coisas que a vítima não espera. Por isso que a gente fala aqui nos vídeos, né? E eu falo também aqui no canal, que eles são perigosos. Porque eles podem, sim, cometerem agressões contra as vítimas, quando eles são confrontados. A quinta atitude que narcisistas podem ter, quando eles são confrontados por uma vítima, é fazerem pouco caso. Sim, existem casos em que narcisistas, eles não ligam. Simplesmente a vítima é tão insignificante, já tá tão ali batida, passada, já tá ali prestes a ser descartada, que eles dão de ombros. Eles ignoram completamente. Alguns até tiram sarro. Eu já vi casos assim. A vítima descobre, eles ficam dando risada. Eles tiram sarro, eles riem da cara da vítima. Eles olham pra vítima com desprezo, com nojo, com desdém. Eles acham que a vítima tá fazendo dramalhão, mimimi. Eles racionalizam a situação. Ah, não é pra tanto. Tá aí causando por quê. Todo mundo faz isso. Vão vir com aquelas desculpas, sabe? De que é normal, de que é algo que todo mundo faz e que a vítima tá exagerando. Enfim, eles vão fazer pouco caso da situação. A vítima vai perceber claramente o desdém vindo da parte deles. O desprezo, a insignificância perante a situação. A vítima vai se sentir assim o lixo do lixo. Eu já passei por isso. De descobrir coisas terríveis sobre o monstro. E quando eu ia tirar satisfações, o monstro, tipo... Continuar ali mexendo no celular, nem aí, como se eu estivesse falando com a porta. Eles não têm respeito nem pra olhar nos nossos olhos. Nem nos nossos olhos eles olham. Eles continuam fazendo o que eles estão fazendo como se a gente não estivesse falando nada. E essa também é uma das atitudes mais pesadas vindas da parte deles. Porque eles mostram com essas atitudes de fazerem pouco caso que a vítima não tem importância alguma. Aquilo que ela descobriu, aquilo que ela sabe, aquele confronto, pra eles não significa nada. Nada. A vítima não significa nada. A sexta atitude que narcisistas podem ter quando eles são confrontados é mudarem de assunto. A gente chama isso de salada de palavras. Então a vítima foi confrontar, foi falar sobre algo que ela descobriu a respeito do ser das trevas. O ser das trevas muda de assunto. Começa a falar do filme, da novela, do trânsito, da política, da religião, de outra coisa nada a ver. Com a intenção de fazer com que a vítima esqueça aquilo que ela acabou de descobrir. Esqueça que ela viu a máscara do ser das trevas cair naquele momento. Então eles usam muito de salada de palavras, de frases desconexas, de assuntos nada a ver, para distraírem a atenção da vítima, tirarem a vítima daquele foco. E infelizmente muitas vítimas acabam entrando nisso, dependendo da situação elas acabam até esquecendo sobre o que elas iam falar, o que elas iam conversar com o ser das trevas e acabam entrando ali em outro assunto com ele ou com ela. Então isso é perfeitamente normal de acontecer dentro do ciclo com esses seres. Eles começam a mudar de assunto sempre que a vítima descobre algum podre. Ou eles mentem, negam, dizem que a vítima está louca, ou então eles mudam de assunto. Vão para um assunto nada a ver. A sétima atitude que narcisistas podem ter quando eles são confrontados é mentirem. Então eles vão negar que fizeram aquilo, que a vítima está viajando, que não é nada daquilo, que a vítima está entendendo as coisas de uma maneira errada, que eles não são aquilo, que eles não seriam capazes de fazer aquilo. Eles vão mentir, eles vão negar até a morte. Alguns até ajoelham, juram por Deus, juram pelos santos, juram pela vida da mãe, pela vida dos filhos, pela própria vida. Tudo mentira. Tudo mentira. Só para que a vítima acredite no ser das trevas. Só para que a vítima acredite em mais aquela manipulação e eles consigam sair pela tangente. Então, narcisistas, quando eles são confrontados, eles também podem utilizar de mentiras e negação para que a vítima deixe de confrontá-los, para que a vítima acredite no que eles estão dizendo. Então, para isso, eles podem usar até mesmo juramentos sagrados, jurar pela própria vida para que a vítima acredite neles. Infelizmente, muitas das vítimas acreditam, porque eu já vi vítimas virarem para mim e falarem, Carol, ele até ajoelhou nos meus pés. Ele jurou. Ele jurou pela própria mãe. Ele jurou pela vida dele. E para narcisistas, isso não significa nada. Então, para eles jurarem, vão também. Tanto faz, não é mesmo? O que importa é salvarem a pele e continuarem manipulando você, explorando você, usando você e mantendo você escrava ou escravo dentro do si. E a oitava e última atitude que narcisistas podem ter quando eles são confrontados é descartarem a vítima. Eles podem, sim, descartarem a vítima quando eles são confrontados por ela. por vários motivos, né? Porque eles foram descobertos, porque eles querem sair por cima, porque eles querem dar uma lição na vítima, para que a vítima se sinta muito mal. Então, eles podem aproveitar dessa situação de confronto para efetuarem um descarte. Não é um tratamento de silêncio, mas é o descarte mesmo. Pegar ali, ah, quer saber? Não quero mais me relacionar com você. Você é muito louca, muito ciumenta, possessiva. Você vê coisa que não existe. Você tinha que estar internada em um hospício. E aí começam aquelas sessões de humilhação. E eles aproveitam e descartam a vítima para que a vítima se sinta muito mal e se sinta muito culpada. E olha, isso acontece bastante. Eu recebo vários relatos de vítimas que elas falam para mim, Carol, eu descobri que ele estava me traindo e em vez dele se sentir arrependido, se sentir mal, né? Pelo que ele fez contra mim. Não, ele aproveitou e me descartou. Diz que eu era louca, que eu estava vendo coisa, que eu estava pegando no pé dele. Então, ele ia terminar comigo. E me bloqueou de tudo. Então, narcisistas, eles podem sim aproveitarem um confronto para efetuarem um descarte. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam se deixarem o like de vocês e o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!